Oi pessoal, eu vou sentir que comigo tá. No vídeo de hoje eu tô começando aqui um vlog normal com a mãe lavando a louça, é isso mesmo que eu tô vendo a tradução? Oi, Zara, como é que você tá? Ah, ela tá lavando a louça, mas tá comendo esse negócio aí, né mãe? Pode dar as horas. Pode dar as horas, você vai lá ver com a louça, né? Então, eu vou gravar um vlog, que é um vlog meio estranho, porque já é que horas, mãe? Nem sei. Nem temos as horas, eu tô perdida, a gente tá gravando, é dia de gravação aqui na casa. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, adianta o seu ato aqui no canal. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo comigo ou com o amigo, porque hoje em dia seremos homilhantes nesse canal real. Então, dou de falar e solta a vinheta, produção! Gente, eu vim aqui no quarto, porque eu quero falar... Ai, eu gosto de fechar minha mão. Vou ignorar minha mãe, né? Tô aqui ignorando ela. Ah, eu uso um negócio ali na sala que eu ignorei, mas agora eu vou esconder a câmera aqui. Porque daqui a pouco ela tá vindo aqui pra me mandar arrumar o quarto. Vamos. Gente, silêncio. Beleza, agora eu vou ficar... Shhh, silêncio. Tô lá, tá secando esse negocinho, sabe, gente? Tô correndo. E aí, você vai puxar o outro? Como é que chama? Que balinha pra essa casa, né? Arruma o seu quarto, Zé. Que zona é essa? Não vai arrumar de quarto Essas maquiagens aqui jogadas em cima da cama Tá lando aí, não dá Zadora 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 Olha a bagunça, Zadora Não tirou a celular disso daqui a pouco, vai ver só Meu Deus, olha que maquiagem podre é essa da larma Pelo amor de Deus Estou falando com vocês, Zadora Quer me ignorar? Beleza Daqui a pouco vai pedir as coisas, vai estar com fome Deixa eu abrir essa zona Eu estou dizendo que esse quarto está uma zona, Zadora Vai ficar tirando o ombro na minha cara mesmo A viagem da Lara aqui é um bloqueiro, mano É um chiqueiro, na moral Puta que pariu, nem cabe na gaveta Ô Lara Não, eu estou falando com você, não é Lara Você vai ficar me negando mesmo Beleza Beleza Olha como vai sair Essas coisas eu vou botar lá pra trás também Beleza, vamos tentar falar com você, beleza A gente está falando sozinha aqui mesmo Zadora Beleza Tirar essa cordidão daqui Ela está aí na Levar as coisas da Lara lá pra fora Eu vou Nossa, mano, pegaram minha blusa de pano de chão Estou nem acreditando Nem acreditando no negócio desse Nem acreditando no negócio desse Pegaram minha blusa De pano de chão Minha blusa preta Agora vou passar a luz pra mora com ela Você já arrumou seu quarto, Isa? Você já organizou o quarto? Eu quero arrumar esse sofá, na licença Sai do sofá, por favor Eu quero fechar ele pra arrumar Eu estou limpando a casa Isa Dora Isa Dora, que rosto é esse no teu braço? Isa Dora Você pode olhar pra mim, Isa Dora Você está ficando louca, está com algum problema Isa Dora Eu estou invisível aqui Isa Dora Vai ficar rindo da minha cara Eu quero arrumar isso Isa Dora, levanta Mano, levanta, feia Eu estou falando sério Eu quero arrumar o sofá Eu tenho um monte de coisa pra fazer Obrigada pro teu pai Sai do sofá Sai do sofá Falta sério, Isa Dora Sai do sofá Sai, meu brinco Isa Dora Está brincando comigo, né, Isa Dora Olha, Lara Sai, minha mamãe Vem aqui Vem aqui com a mamãe Vem aqui com a mamãe Vem aqui Oi, Isa Olha a cor da tua asbeira Sai do sofá Beleza Beleza Eu não estou brincando, filha Eu vou precisar me empatear Eu ainda tenho coisa pra fazer, por favor Não estou brincando, filha Não estou brincando, filha Sai do sofá 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 Você pode sair do sofá para limpar? Não tenho tempo. Por favor, você pode sair do sofá? Eu tô mandando sair do sofá. Beleza. Pode ficar limpo. Pode ficar limpo. Não quero ir até o sofá. Não quero ir até o sofá. Não quero ir até o sofá. Ai. Ai, gente, sério. Ai, que saco, né? O negócio não carrega. Que história é essa? Pim de cerveja de memória. Olha, vem aqui. Vem aqui, velho, vem aqui. Vem aqui. Olha, as coisas da China estão chegando, disse. Olha aqui o rastreio. A gente foi taxada, Isa. Pô, aguardando o pagamento, ó. Você vai pagar isso aqui? As coisas da China estão chegando. As coisas da China estão chegando. Eu vou se ver com cada dia com meus jovens. E eu também sou um, dois irmãos e amigas. As coisas da China estão chegando. Você tá brincando comigo, né? E eu... Não, acabou a brincadeira. Pode falar comigo. Isa, por favor. Um bom conversa, minha mãe. Você quer tomar café? Tá com fome? Quer comer alguma coisa? Eu era o eu de famosa, mas minha mãe. Não vou entregar teu celular. Não vou entregar teu celular. Não vou entregar teu celular. Não tô gostando de fazer brincadeira, não, filho. Pode pegar isso aí também. Pode ficar mais importante. Pode ficar com isso aí. Não vou entregar teu celular. Ela vai estar ficando pistola. Vou apanhar. Claro que tem que ter certeza que eu vou apanhar. Mas vamos tentar. Eu entendo mais quando a câmera... Não sei, aqui fora. Vou ficar sentada aqui. Mas eu vou apanhar meu celular. Gente, eu tô mexendo no celular. Vamos lá. Ai, eu entendo. Moisa, quer que eu coloquei no teu quarto? Alguma do teu quarto pra ti? Vai colocar no teu quarto lá, ó. Na sala lá no quarto mais. Põe lá também, por favor. Ó. O teu quadro do Gui, quer que eu coloquei no teu quarto pra ti? Tá falando quem? Ei! Eu estou falando com você, Isadora. Eu fiz alguma coisa. Eu fiz alguma coisa pra ti? Você pode olhar na minha cara, pelo menos? Só mexe com o olho, sim ou não? Mexe com o dedo, sim ou não? O que eu fiz pra você? Você vai ficar me ignorando desse jeito mesmo? Isadora. Não estou brincando. Beleza. Não vou ficar insistindo mais não, querida. Mas se eu vou ficar me ignorando pra te falar comigo, vou ficar me ignorando pra te falar comigo não, querida, tá? Mas já sabe, eu não tenho robótese também. Tá? Não tem robótese, não tem nada aqui. Pode ter certeza. Não vai ter nada pra ti. E eu não estou brincando. Quem quer ver o negócio no computador? Ah, eu vou assistir a queixo. Esse é o último vídeo que a gente passou. Com as meia podre, o quarto, uma zona. E ainda fazendo graça pra não estar comigo. Muito triste pra ti. Não precisa mais de mim porque eu te vi, eu não faço coisa pra ti. Eu tenho tudo pronto pra ti, então. Beleza. Beleza. Eu tenho tudo pronto pra ti, eu tenho tudo pronto pra ti, eu tenho tudo pronto pra ti. Pode ignorar. O dia que eu morrer, querida, não adianta ter que chorar em cima do meu caixão não, tá? Depois não adianta ficar chorandinho em cima do meu caixão, porque aí vai ser tarde, tá? Só pra você avisar. Quer me ignorar? Quando não estiver mais aqui, não quero tu chorando, hein? Não quero tu chorando, não, hein? Tá bem avisado. Até vou colocar uma porta pra família aqui, querida, porque eu tô rolando pra família, tá? Tu só quer palhaçada. Tudo bem. Pronto, nem ali, querida. Não quer falar, não quer não falar, meu bem. Ó, ó, ó. Ô, nem aí. Eu caguei no feio, ó. Ó, caguei. Caguei, ó. Pode ficar aí, querida. Vou arrumar meu quarto, eu vou arrumar as coisas. Mas sabe, eu vou no shopping. Sozinho, querida. Sozinho, você não vai ir comigo no lugar nenhum, não. Não vai sair do lugar nenhum. Eu ia comprar... Eu ia pagar pra passar sozinho. Já é assim. Ó, pacosa. Ai, cara. Foi bom aí. Olha o teu ameio embaixo. Sabe o que? Sabe o que? Olha o teu ameio embaixo da minha cama. Pode estar muito folgada, cara, não. Não! Ó, Tico. Se tu acha nos corna. Se tu acha nos corna. Tu vai ver só. Ah, tu me olha com o chinelo na mão. Ai, você me olha. Vem cá. Eu vou. Eu vou. Eu vou dar ali, hein. Vou sentar ali, hein. Pode. 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 Parece que tem 4 anos de idade. Na real, era pra te estar me ajudando. Era pra te estar me ajudando. Arrumando. Mas, Adora, eu já quase teve minha unha pra que tu os pais sabe. Olha a cor de tuas mães. Sai do que, Adora, por favor. Não, eu não tô brincando. Agora você vai ver. Agora você vai ver. Não, tá aqui, Amor. Cadê? Me bate, me bate. Dá, tô ligada, mãe. Me bate. Não quero. Não, nem faz a gente não. Pode estar aqui. Agora não. Pode estar aqui. Uh! Uh, placa. Sai de cima da minha cama. Sai de cima da minha cama. Tô, seus pés tão preto. Olha. Eu enxigo. Por favor, Adora. Eu tô pedindo com educação. Sai de cima da cama, por favor. Com a gostei de educado. Não faz, Adora. Mostra do bem, não. Mostra do bem. Bete, mel, 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 hey, hey. Agora eu vou colocar ela. Sai daqui. Precisa até do xixi na sua vez. Então, você não tá aqui ou o quê? Tu não consegue. 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 Sai de aqui. Sai. Sai. Sai que eu vou dar. Eu vou jogar. Sai. Sai. Sai daqui. Eu tô cheia de coisa pra fazer. Acaba com esse vídeo. Gente, o vídeo da Isa acabou aqui. Um beijo. Tchau. Gente, a mãe ficou muito brava. E vocês vão ver a minha cara aqui? A mãe ficou perto da vida comigo. Não tá falando comigo, mas eu vou ligar só um pouquinho só assim. Ai, quase que eu caio. Não, tô pedindo por favor. Acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira, Isa dada. Não, cara, eu tô me arrumando pra sair daqui. Não, gente. Mãe. Quase morri. Cadê você? Sai daqui. Pedindo por favor. Por favor. Não tô com medo de gravar esse vídeo. Do que eu vou fazer você tá me atrapalhando. Gente, manda ela falar. Gente, comenta lá no meu último vídeo o que eu faço com ela. Sai daqui. Sai, gente. Acabou o vídeo. Deu, Isa dada. Deu. Então, esse foi o vídeo. Pra vocês terem gostado, sigam os vlogs. Se não gostam, deixa eu ver. Um beijo e até o próximo. Tchau.